Arrasta os segmentos para cima ou para baixo. Ordena-os do mais longo para o mais curto. Põe o segmento mais longo em cima. Muito bem. Destes três segmentos, o mais longo é este. Portanto, clico nele e arrasto cá para cima. Pedem-nos que os ordenemos do mais longo para o mais curto. Portanto, o mais longo terá de ficar em cima e o mais curto em baixo. No meio ficará o tamanho intermédio. É isso que temos aqui. O mais longo, o menos longo e o menos longo de todos. Ou o mais curto. Vamos continuar. Muito bem. É mais alto ou mais baixo? Vejamos. Esta baleia, mesmo que não contemos com a água que sai do espiráculo, é mais alta do que estes três blocos. Portanto, diria que a baleia é mais alta do que três blocos. Se considerássemos que a baleia é mais baixa do que três blocos, não faria sentido, porque a altura da baleia ultrapassa a dos três blocos. Portanto, é mais alta do que três blocos. O esquilo é... Bom, o esquilo é claramente mais baixo do que os três blocos. Parece ser da altura de dois blocos. Então, o esquilo é mais baixo do que os três blocos. Vou puxar a imagem para baixo. Porque temos outra pergunta. Então, a baleia é... Espaço em branco. O esquilo. A baleia é mais alta do que o esquilo. Podemos ver isso se compararmos a baleia com o esquilo diretamente. Mas também podemos pensar. Se a baleia mede mais do que três blocos, é mais alta do que três blocos, e o esquilo é mais baixo do que três blocos, a baleia terá de ser mais alta do que o esquilo, porque a baleia é mais alta do que os blocos, que, por sua vez, são mais altos do que o esquilo. Então, a baleia é mais alta do que o esquilo. Vamos continuar. É mais alto ou mais baixo? A bolacha é mais baixa do que estes cinco blocos. O gelado é mais alto do que os cinco blocos. Portanto, a bolacha é... A bolacha é mais baixa do que os cinco blocos, que, por sua vez, são mais baixos do que os lados. E o gelado é mais alto do que os blocos, que são mais altos do que a bolacha. Então, a bolacha é, sem dúvida, mais baixa do que os lados. É mais baixa do que isto, que é mais baixo do que o gelado, portanto, tem de ser mais baixo do que o gelado. Vamos fazer mais um. É mais alto ou mais baixo? O pinguim é mais alto do que os quatro blocos. A tartaruga é mais baixa do que os quatro blocos. O pinguim é mais alto do que os quatro blocos e a tartaruga é mais baixa do que os quatro blocos. Então, o pinguim é mais alto do que a tartaruga. O pinguim é mais alto do que os blocos, que são mais altos do que a tartaruga. Então, o pinguim é mais alto do que a tartaruga. Muito divertido!